Não vai faltar para ouvir, né? Mas mete o ouvir, por que sei? Tá? Mete para frente! É que o gajo manda boi das fachadas, com o velho todo junto a ver o Swag Mishikari! Eu bravo com nenhum Como é que o Chico? Não, ele é o Chico. Vai, Dororo! Vai, Dororo! Por que não é assim medo Assim, na aula já, em Cholo E os homens Uma vez eu falo de tchau contigo também Ajudar os professores de Chapulman Que lhes deram a gana De trabalhar com eles Na verdade, pôs A gente tem que falar com quem tem junto na porta A gente tem que falar com eles Vai pagar muito Vai pagar muito Vai pagar muito Pai, isso tem coisa da luz, meu! Vocês querem me matar! Vai largar o meu vida Vai largar o meu vida, por favor Porque me soube um pouco Eu leio a gente aqui Que se pensa em algo por el dedo Algo que la piense por Porque não é fácil É fácil É algo que já não foi para trás É algo que já não foi para trás É, brilho! É, brilho! É, brilho! É, brilho! É, brilho! Tem que parar, brilho! É que eu já tenho uns 5 minutos de filmar Vem embora, vem embora, vem embora Vem embora, vem embora! Vem embora Vem embora Valeu! Olha o outro! Olha! Parece um porco! Parece que está a matar um porco! Já acabou? Não. Vou matar o outro. Parece um porco, meu. O gajo ainda está vivo. Não é que eu puder pegar um boqueiro na cabeça. Tem um coração, meu. A bola são caras, hein? Parece a matança do porco, meu. Não, não acabou. Já foi nos dedos? Não, está o gajo com a faca a cortar o resto dos ossos. Mas é que é mesmo? Parece que está a cortar as febras do porco, meu. Mas o outro está vivo? O outro ainda está vivo, meu. Não, não. O outro da faca. O quê? Teram o outro gajo a cortar o outro? Não. Estavam dois gajos sentados. Um foi com uma motosserra, o outro foi com uma faca. Com uma faca, com uma faquinha assim, meu. Agora aparece o talho. Assim, tal, tal. Não tem sentimentos. Não tem sentimentos, meu. Não é que tem sentimentos, meu. Vamos ter uma beca, mas... Cá está? Não, não. Não tem sentimentos. Não tem sentimentos. Eu vou ter pesadelo que esta mesma. Isto é bem estúpido, meu. Estou com falta andar. Estou com falta andar. Estou com falta andar... Estou com falta andar. Isso é mais de 10 minutos, meu. Isso. E essa colha que era essa. E aí? Eu tenho uma chapada. Eu tenho uma chapada. Eu tenho uma chapada. Sincronizar as pessoas, mano. Cando da mindfuck, mano. Já tá? Já. Ai, a force close, mano. Não, 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 não. Não, 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 não.